Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu trouxe uma solução super especial aí pra você que quer acabar 100% com todas as pragas do seu pomar É isso mesmo, muita gente tem dúvidas aí, tem me falado assim Ô Márcio, eu quero a solução mais forte pra acabar aí com pulgões, com lagartas, com coxinilhas, com vaquinha, com fungos, com ácaros e com bactérias nas plantas, pois é, então hoje eu trouxe esse óleo aqui ó que ele é maravilhoso e vai ajudar você a acabar com todas essas pragas pois ele tem todas essas propriedades necessárias pra acabar com essas pragas aí O que você tem que fazer pra você utilizar esse óleo aqui? A primeira coisa pessoal, é usar a medida correta Aqui como vocês podem ver, eu tô aqui com a colher bem rasa de sobremesa É isso mesmo, eu vou misturar essa colher bem rasa de sobremesa em um litro de água Pode misturar bem mesmo E agora eu vou colocar no meu pulverizador aqui Vou deixar o meu pulverizador aqui Ah Márcio, mas que óleo é esse? Esse óleo pessoal, o nome dele, você pode procurar aí, chama óleo de andiroba Mas você tem que usar da forma correta Pois ele é muito forte Então agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação Muita gente não sabe Mas geralmente os frutos eles se formam nessas brotações mais novas, tá vendo? Tô aqui com o meu pezinho de mexerico aqui Muitas vezes a planta não produz por quê? Vem um bichinho e come O broto O broto justamente que ia dar a flor aí E essa flor ia gerar o frutinho pra você A primeira coisa que você tem que saber pessoal Pra aplicar esse produto aí pra vocês É que você tem que aplicar esse aqui Quando o sol não estiver forte Isso é, na parte da manhã Ou no final da tarde Nunca você vai aplicar esse aqui também à noite não Como eu já ensinei aí pra vocês Tem que ser na parte da manhã Ou na parte da tarde Você vai aplicar sobre todas as folhas Tentando aplicar embaixo das folhas também Pois ele vai prevenir o ataque de pragas Ah Márcio, eu posso usar esse aqui só em cítricas? Não Eu tô aplicando aqui primeiramente nas cítricas Por quê? Pra evitar que as pragas Ataquem as cítricas aqui Ficando de uma forma bem generosa mesmo Que praga nenhuma Vai suportar Eles não suportam o cheiro desse óleo E ele gera uma membrana Que protege as folhas da sua planta aí 100% Pra aplicar de forma generosa mesmo E quantas vezes por semana que eu posso aplicar essa solução aí nas minhas plantas? É recomendado que você utilize no máximo duas vezes por semana Essa solução nas suas plantas Intercalando aí de três em três dias Com certeza você não vai ter aí mais fungos nas suas plantas Cochonila, pulgões, bactérias, acros Porque ele gera essa membrana que protege 100% as folhas da sua planta Se você quiser saber outras receitinhas aí Eu vou deixar aqui pra quem quiser O Fórmula Frutíferas em Vasa Que tem tudo que você precisa saber sobre receitas e dicas Pra acabar com o praga no seu pomar Além disso, fazer ele frutificar E saber podar também E muito mais outras coisas também Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like Não se esqueça de compartilhar Pois esse óleo aqui é sensacional E pode ajudar muita gente Aquele abraço pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau